Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, é o seguinte, nesse vídeo estamos aqui para conferir, eu trago para vocês aqui um novo FPS Multiplay chamado Mad Squad, é um jogo que acaba de chegar em acesso antecipado na nossa Play Store. É um FPS bem divertido, com muitos personagens, cada um com suas próprias habilidades. Eu vou estar conferindo juntos com vocês aqui no canal e vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre o jogo também, o que eu achei, conferir os principais aspectos do jogo e assistam o vídeo até o final se vocês gostarem e quiserem jogar, experimentar o jogo, o link vai estar na descrição, mas assistam o vídeo até o final, está bem interessante, vou mostrar bastante sobre o jogo e falar bastante sobre ele também, tá galera? Estamos aqui na layout inicial do jogo, lembrando que ele é um acesso antecipado, tá? Ele é bem levinho, tá? Porém tem gráficos bem bonitos e aqui nós temos um layout até um quanto simples, e eu vou mostrar para vocês antes de iniciar, tá? Nós temos aqui a parte, a layout onde a gente vai iniciar a partida, pelo que eu estou vendo aqui, né? Aqui nós temos os heróis, nós percebemos aqui que para a gente obter esses heróis, nós precisamos que ter, como se fossem os tokens de cada um ali, para poder liberar, temos aqui alguns heróis e lembrando que cada herói, eles têm habilidades específicas, tá? Aqui é a parte do spread, que aqui basicamente é um robozão, é como se fosse um robô aí que provavelmente a gente vai usar no time, ou algo assim, ó. Então tem vários tipos aqui, ó, que a gente pode estar, um, por enquanto só tem um item liberado ali, ó, para a gente adicionar, tá? E a gente, ó, tem como comprar, já tem uma lojinha e tudo mais aqui, tá? E aqui são as configurações, não tem muito o que mexer, ele é o meu nome, que eu nem deixei ainda o meu nome de conta, deixa eu colocar rapidamente para a gente jogar, e é isso. Então vamos lá, vamos ao mais importante, vamos para uma partidinha, lembrando que o jogo tem sistema de loot box, essas coisas como outros jogos, eu não curto muito essas paradas, mas vamos lá, vamos mostrar um pouco mais do jogo para vocês, tá? O jogo está carregando aqui uma partida, é um jogo que chegou a ser acessitado não tem tanto tempo assim, tá? E para quem curte o género de FPS, principalmente para quem procura jogos um pouquinho mais leve, esse jogo traz, além de ser bem leve, bem otimizado, ele traz gráficos muito bonitos, até mesmo para o seu tamanho. Vamos lá, galera, ó, vamos ver só, é um TCP, terceira pessoa, reparem que os gráficos são bem legais, esse personagem tem uma habilidade aqui, ó, que ele, tipo um escudo, tá? Por enquanto é só essa, ó, aqui a gente usa aquilo ali para poder conseguir alguns pontos ali, vamos lá, vamos para a partida, hein? E aqui, se eu não me engano, ao morrer a gente pode estar trocando para... Eita, mano, para outro personagem, tá? Vou ativar meu escudo e vai para cima dele, isso. Agora acabou meu escudo, hein? O tiro é automático, não sei se eu consigo... Ah, caraca, já fui, mano. Já tomei, hein? Caraca, mano. Vamos lá, vamos escolher outro para voltar, ó, esse aqui, ó. O Mad Bond, né, tem essa menina aqui também, eu acho que eu escolhi ela, hein? Ó, e aqui já tem... Já, ó, mas ela até que é boa, só não sei a habilidade dela. Já voltou com o HP bem ruim, hein? Ó, pode pegar alguns... Caraca, mano! O que é que ela faz? Ah, a habilidade dela é de corrida, mano. Ela corre. Ainda bem que a galera do meu time está ali ajudando. Deixa eu ver nas configuras, não tem como. Ah, mano, a gente pode trocar, ó, para a primeira pessoa também, ó. Aqui, ó. Pô, legal, hein? Curti isso aqui. Porque tem muitas pessoas que não curtem FPS, né? Em terceira pessoa, ó. Você pode estar deixando em primeira. Uma habilidade dela para correr. Caraca, mano! Cara, o lance de automática aqui eu não curti muito, né? Vamos lá, vamos ver de novo. Vamos que a gente testa os personagens, né? Vamos ver esse cara aqui, o Nexus. Cara, isso é muito legal, mano. A gente poder estar... Já morri, eu caí morrendo? Ah, mentira, vou correr de novo. Ah, eu não posso, mano. Tem um tempo, que isso? Cara, esse cara aqui, velho. Cara, legal, mano. Isso é muito maneiro, tá? Você pode, dentro da partida, jogar com vários outros personagens, tá? E eu não sei se você conseguiu pau o personagem, mas isso é muito bom. Porque aí você vai poder saber, mais ou menos, qual personagem você vai querer. E com isso, você, ó... Fogo nele, mano! Maneiro! Caraca, mas meu HP... Nossa, eu tô bem rápido aqui, mano. Eu invadi. Invadir sem nenhum personagem do meu time. Vamos no Nexus agora. Vamos lá, ó. Caraca, mano. Aí não dá pra mim, não, né, velho? Caraca, mas eu joguei ele longe, hein? Deixa eu curtir um pouquinho esse personagem. Deixa eu pegar um pouquinho de HP ali, ó. A habilidade... Caraca, a habilidade dele é um pulão, velho, ó. Ela carrega rápido, hein? Então, tem inimigo aqui. Mas tá acabando o tempo, velho. Cara, o que eu mais curti foi o do fogo mesmo, mano. Só que esse aqui dá um pulo bem maneiro. Caraca, bugou. Porque acabou a partida, mano. Sim, a partida é rapidinho, tá? Então você pode fazer partidas bem rápidas, ó. Aliás, recompensas. Tem um loot box que a gente abrir, ganhamos gemas, a moeda, ganhamos mais um token de um personagem. Porque a gente pode desbloquear personagens, pelo que eu tô vendo aqui. E a gente pode upar, né? Alguns desses personagens, tá vendo? A gente pode fazer upgrade. Então, o que acontece? O fato de você poder jogar com cada um deles, não todos, né? Mas a gente tem aqui um lequezinho de personagens que a gente vai poder jogar dentro das partidas, né? E esse aqui vão ser compráveis. Eu não sei exatamente como vai funcionar. Mas a gente vai poder, tipo, upar um ou outro que a gente goste mais, tá? O bom é que o jogo deixa a gente testar ali quatro, cinco personagens, se eu não me engano, né? Na dentro da partida. E com isso você pode estar upando os personagens. Mas vocês repararam que quando a gente morre com um personagem, a gente não pode escolher novamente. A gente é obrigado a escolher o outro, porque rola um tempo pra escolher aquele. Então, tem que prestar um pouco atenção, porque basicamente nós vamos ser necessários que ir upando todos esses personagens que estão disponíveis. Então, assim, é um negócio meio complicado. Mas, assim, é muito legal o fato de você poder estar testando outros personagens, tá? Vamos lá, vai começar a partida. Boa! Já começou em terceiro. Primeiro é terceiro. Terceira pessoa, mano. Pra quem curte, moleque. Eu não sou muito fã, não, mas... Ó, mas aí ficou de boa no terceiro, hein? O cara tá no escudo, mano. Pô, legal, hein? O primeiro, eu não tenho muito... em tamanho, não. Vou morrer. Só que eu tô pro primeiro, ó. Agora foi. Deixa eu alcançar HP. Ele tem aquela pegada. Muitos vão dizer que é, ah, parecido com o Overwatch. Isso, aquilo. Mas, assim, ele é muito legal, cara. Assim, o problema é que esses jogos que vêm nesse formato, esse estilo gráfico, essa pegada, né? Eles geralmente não são jogos muito... Como é que eu vou dizer? Que prendem muito o jogador com isso. Alguns não ficam, tá? Acho que o exemplo aí de GameCamp. Enquanto vim burro, esse estilo gráfico, jogabilidade, é o... é o... T3 Arena. Mas muito poucos. Outros conseguiram. Então, vamos com o grandalhão ali, ó. A gente tem que destruir isso aqui, mano. Caraca, aquilo que é errado pra cair, moleque. Tá bom. E tem, tipo, um... um negocinho pra... Pra ajudar a gente a destruir aquilo ali, mano, ó. É as paradas dos inimigos. A gente destrói ele e ganha mais pontos. Eu acho que é isso, né? Ó. Caraca, morri. Ó o robôzão lá. A gente tem que ativar, né? Tem que ativar o nosso. Tipo assim, ajuda. É legal. São elementos que deixam o jogo um pouco mais interessante, né? A gente também libera o nosso. Quer dizer, cada equipe tem o seu... O seu robôzão lá pra liberar. Mano, mas ele faltou com o HP no mínimo, mano. A primeira pessoa, mano. A primeira pessoa é bem melhor. Eu morri porque eu tava com o HP já bem ruim. Mas a primeira pessoa é bem melhor, mano. Pra jogar, né? Por incrível que pareça. Pegar um pouquinho de... Vamos ativar o nosso. Caralho. Como é que faz pra ser ativado, mano? Eu não sei ainda. Ó. Primeira pessoa é muito melhor. Muito. Só que pelo menos que eu tô vendo ele é todo automático mesmo. Eu acho que a gente tem que liberar, mano. Eu não sei como. Ou essa é através de pontos. Eu não sei. Tá, vamos lá. Tá faltando pouco tempo. Partidas bem rápidas, mano. Opa, mais um. Ah, não. Acabou a munição na hora. Conseguimos mais um. Acho que a gente venceu, né? Boa, venceu. Vou pegar uma de recompensas. Galera, e é isso. Galera, jogo bem interessante. Gráficos bem legal. Com essa pegada. Ter três arenas, entre outros jogos aí. Com personagens com habilidades únicas. Você poder jogar com mais de um durante a partida. Quando você acaba morrendo. Você pode estar trocando pra outro. Você tem a oportunidade de conhecer novos personagens. Escolher melhor um ou dois que você queira upar. É um layout simples ali. O jogo possui loja. Possui no sistema de loot box. Então, é o free to play que você sabe como é que funciona. Tem gráficos legais. Muito leves. É divertido. Poderia ser melhor. Mas isso, o jogo ainda tá em acesso antecipado. Pode melhorar ainda. Mas pra você que quer um game leve. Um FPS leve. Com uma jogabilidade razoável, né? Porque nós não temos ainda a opção manual. Já tá. Ah, não. Tiramos o auto-fire. A gente tem a opção manual. Você tira a opção manual. Então, já é um ponto melhor ainda pro jogo. Bem legal. Gráfico interessante. Acesso antecipado na Play Store. Confiram lá que é bem interessante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha mostrado bastante coisa interessante do jogo pra vocês. Agora, foi que é o critério de vocês. Caso vocês curtem, só baixarem. Beleza? Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera.